Alguns foi melhor, outros foi o pior, mas faz parte. Queria, antes de entregar aqui o primeiro prémio, queria só fazer aqui mais um pequeno reparto. Queria novamente pedir às pessoas que estão a escrever dentro do tempo regulamentar, que são as 72 horas, que o façam para ver se conseguimos manter a qualidade aqui dos labiretos. Já ouvi hoje aqui vários protestos, entre aspas, que falta vinho. O vinho mesmo pode ter a garrafa vinho? Posso, mas eu tenho que contar é com as pessoas que se inscrevem, porque o excelentíssimo meu patrão não pode estar assim a largar. De resto acho que correu bem, um ligeiro pfão ali daquele lado, vimos aí duas ou três embarcações meio aflitas, uma frente fina, uma frente fina, uma frente fina, mas acho que estou bem, tirando aqui um balejão ao outro, nada de pior. E queria então dar aqui um parabéns, que foi em primeiro lugar, que foi para a repita, me queria uma salva de palmas, faz favor. Aplausos Aplausos Encantável, ela vive por indra, não é para todos, não é para todos que vem por indra. E temos aqui um uma duvinha de um produto aqui para limpar o motor, para limpar o motor, para tirar o nosso coordenador Carlos da Pinta vou entregar agora aqui o prémio do sorteio mas antes queria agradecer e como sempre ao Kim e ao Abel sem eles isto não se faz para o final uma salva de palmas e agora vou pedir aqui a esta menina pequenina Juliana a Juliana estava aqui para o ar da nave muito obrigado a todos